O 1 e o 2 diz assim, irmãos, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei quando os maus feitores me sobreviem para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem. Aleluia, bondade seja o nome do Senhor, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo, igreja. Aleluia, Ele te ama, Ele tem visto a tua aflição, aleluia, Ele tem visto os teus choros, as tuas lágrimas, aleluia. Mas Ele diz, é devalvo se levantar como o meu povo, porque as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja de Cristo. Aleluia, e assim eu agradeço. Aplauda aí. Esse culto de segunda-feira vai até que hora, quem sabe? Até a primeira de que hora? Vem cá, canta aquele vaso e o leio, vem cá, canta o vaso e o leio. Em nome de Jesus e o pastor vai pregar, o pastor vai pregar, o pastor vai pregar, o pastor vai pregar. Eu gosto de dinâmica, amém, no nome de Jesus. Eu gosto de dinâmica, amém, no nome de Jesus.